AVERMIDIA, PLACAS DE CAPTURA E KIT GAMER, SEJA UM PARCEIRO, LINKS NA DESCRIÇÃO Olá pessoal, eu sou o Priscila no vídeo de hoje e vamos falar mais uma vez sobre mistérios Que eu sei que vocês gostam, a gente gosta de especular as coisas E tentar entender um pouco mais as coisas aí do universo do GTA San Andreas Que é gigantesco e tem muita coisa pra ser aí comentada e vista E logo no início desse vídeo deixa eu fazer uma pergunta a vocês Por gentileza, coloquem nos comentários a resposta, óbvio Vocês gostariam de ver vídeos como esse dentro do universo aí da cidade do GTA V? No universo HD, GTA IV e GTA V? Comenta aqui que em breve deve rolar vídeos como esse, do GTA San Andreas Mas pro GTA V, GTA IV e outros GTAs também, comenta aí se vocês gostariam E esse mistério aqui pode ser até inspirado no GTA V Ou ao contrário, GTA San Andreas foi a inspiração do 5, vocês vão entender O que a gente vai falar aqui hoje é algo tão detalhe mesmo Que poucas pessoas com certeza notaram ou prestaram atenção nos quadros do GTA San Andreas Sim, os quadros que tá lá na parede Enfeitando as casas do CJ, a casa da mãe do CJ, do Mad Dog e etc Tem todo um mistério por trás até desses quadros dentro do jogo E a gente vai comentar tudinho aqui nesse vídeo Por favor, se você é novo por aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Assim o YouTube te manda notificação E também deixa aquele like já pra não esquecer Que eu sei que vocês esquecem Eu também esqueço, então deixa aquele like pra ajudar a nós É totalmente de grátis Vamos lá então Dentro da casa do CJ, no GTA San Andreas Existem vários quadros Na parede decorativo da casa Como eu falei, não só na casa da mãe do CJ Mas também em outras casas A gente vê dentro do jogo Olhando pra esses quadros Você vai vir logo em mente Alguns quadros aí de paisagens Mostrando coisas de dentro do jogo até Tipo um monte de chila, de pontes do jogo Coisas assim que não tem muita coisa interessante pra gente comentar sobre Eu vou comentar com vocês aqui Alguns que chamam atenção E onde vem toda essa discussão dentro aí desses quadros Então vamos lá, vamos começar primeiro Pelo primeiro quadro que tá ali logo Perto da mesa da casa da mãe do CJ No GTA San Andreas Logo ali onde a gente tem aquela cutscene Incrível no início do jogo Do Big Smoke querendo meter Uma porrada no CJ Por ele ter invadido a casa Então ali no fundo existe um quadro Nesse quadro a gente vê o CJ Exatamente na frente do hospital ali De Los Santos De um dos hospitais de Los Santos O principal ali Que é esse hospital aí que vocês estão vendo Morreu, a gente nasce lá Então provavelmente é pra simbolizar isso Só que Sempre tem um só que né Se liga nessa coisa que tá atrás do CJ Parece ser um vulto Dizem que parece ser um fantasma Ou até espíritos Que estão acompanhando o CJ Pelo fato dele ser realmente Né De ter matado muita gente dentro do jogo Então estaria aí esse vulto Esse espírito acompanhando o CJ Pra onde ele fosse Eu vou dar um zoom aí pra vocês Em alta qualidade Pra vocês verem direitinho Realmente você notando aí Você vê alguns NPCs Dois né Ali Pro lado da direita E esse cara Você vê Ou essa coisa Sei lá o que é isso Que não é um NPC Ele não tem uns traços Que os outros NPCs Que aparecem na foto Tem Exclusivamente Esse Ele Essa coisa aí Tem atrás do CJ É meio bizarro né Não se sabe Exatamente O que é isso Existe Óbvio Diversas teorias Tentando explicar Que é um vulto Como eu falei pra vocês aqui Agora há pouco Que seria um vulto Referente aí Fazendo referência Pelos assassinatos Que a gente comete Né Não a gente comete Mas dentro do jogo Vocês entenderam Fora do jogo Todo mundo aqui É de boa hein Pelo amor de Deus Enfim O jogador ali Comete dentro do jogo Seria esse o significado Muita gente foi procurar Pelos arquivos do jogo Também E tal Ninguém encontrou nada Referente Parece ser algo Realmente feito ali Pela Rockstar Apenas na foto Pra você aí Ter né Esse detalhezinho Você ficar pensando Que bexiga é isso Será um ET Ou será um espírito É um vulto Comenta aí Deixa a tua opinião Indo agora Pra casa do Mad Dog Lá a gente tem também Diversos outros quadros Mais dois Que chamam a atenção O primeiro é esse aí Que parece ser Né Pelo menos na minha visão Né Porque isso aí Mexe um pouco Com ótica Ilusão de ótica Então O que eu vejo Talvez você não veja A mesma coisa direitinho Mas Eu consigo Notar Olhando pra essa imagem Uma pessoa deitada De frente pro mar Com os pés aí Né Mostrando na foto Aparecendo na foto Esse mesmo vulto Esse mesmo Nogócio aí Sei lá Chamem como quiser Esse Nogócio aí Aparecendo Nesse quadro também O mesmo Parecido Com o que apareceu No quadro do CJ Que eu mostrei agora Pouco pra vocês Comenta Vocês acham parecidos Ou não Só que no CJ A gente tá vendo Bem distante Lá atrás dele Esse daí Tá mais na frente Ou é da arte Do quadro mesmo E a gente tá vendo Coisa que não existe Comentem aí Deixa a opinião De vocês Agora vamos Pro que realmente Interessa Aqui Que é o mais interessante Na minha opinião Esse quadro Que vocês estão vendo aí Dentro da casa Do Mad Dog Também É muito interessante Porque É diferente É algo Que se você olha assim E fala Nossa cara O que é isso? Mas que é isso? Pera aí Deixa eu ver Olhando Todo mundo Pelo menos A grande parte Consegue ver E decifrar E deduzir Que é ETs Aliens Criaturas De outro planeta Olhando Pra essa esfera Pra esse poder Que tá ali no centro Nessa luz Enfim Chamem como quiser Não tem também Como a gente saber Exatamente o que é Vamos chamar de luz Olhando pra essa luz Pelo menos No meu ponto de vista Os ETs Parecem estar Com a mão pra trás Assim na cabeça Olhando pra esse Pra essa luz Aí E o mais interessante Que isso É que no GTA V A gente tem uma imagem Muito parecida Com essa Dos ETs Olhando também Ali Pro centro E tal Só que obviamente É bem diferente Né Esse quadro aí Na minha opinião E de muita gente É referente Alienígenas A Rockstar Faz uma brincadeira Colocando Esses ETs Aí Essas pessoas Que não são Desse planeta Pelo menos Parece não ser Como algo decorativo Aí Pras casas Pra fazer Ilusão A tudo Que a gente tem No jogo A gente tem A área 69 Onde tem Vários Mistérios Especulações Que lá Teria ali Coisa ET A própria Jespec A gente tem Também Dentro do jogo A Gosma Verde Que ninguém Sabe o que é isso Que inclusive Eu já fiz um vídeo Sobre a Gosma Verde Falando Mais a fundo Sobre ela Então clica aqui E confere Teorias Muito Daora Vou deixar no card No final desse vídeo Como sugestão Mas enfim Não parecem ser humanos Não parecem ser Desse planeta Analisando Alguma coisa A gente vê isso Em dois quadros E em uma das salas Parece ser Tipo A televisão Dali Sabe Cheio de Né Dos móveis Focando Esse quadro O que é que vocês acham Cara A Rockstar colocou isso aí Pra A gente ficar fazendo vídeo Como esse Pra gente ficar louco Nos fóruns Tentando descobrir Ai meu Deus Então isso aí Tem dentro do jogo Né No GTA 5 tem Então o GTA 5 também tem Vamos procurar Não foi achado nada do gênero Tá E nem tem nos arquivos do jogo Então Com certeza é só Creio eu Uma Né Referência A toda essa área Misteriosa Que a Rockstar sempre gostou De brincar E no GTA 5 Ela colocou Isso aí O Maicon não tá 100% lúcido Mas existem Né Mas enfim galera É isso Espero que vocês tenham gostado Apenas Detalhes E teorias Que eu resolvi trazer Aqui pra vocês Comentem Aí Sejam livres Nos comentários Pra deixar sua opinião Claro Sempre com respeito E lembrando de seguir Em todas as redes sociais Aqui do canal O link tá aqui na descrição Que eu sempre aviso Pra vocês Lá também Quando sai vídeo Pergunto Que lá eu pergunto Sempre coisas a vocês Sobre os vídeos Temas Enfim Segue lá Que é bem interessante Vocês não vão perder Nada aí Referente ao canal E ajuda também O canal pra caramba Lives eu faço Todos os dias Praticamente No site roxo Que começa com T Tá aqui na tela Canal ET Segue lá Que lá tem muitos joguinhos E a gente consegue Conversar Bater aquele papo Beleza É isso Comentem Se vocês acham Que tudo isso Faz sentido ou não E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau 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 Tchau